Capacidade de gerenciamento nas estações de acoplamento HP A capacidade de gerenciamento de rede proporciona aos administradores a capacidade de identificar, monitorar e atualizar o computador em qualquer estado de alimentação. A capacidade de gerenciamento de rede também está disponível na estação de acoplamento HP Thunderbolt G2 e na estação de acoplamento Mini-HP USB-C. A equipe de TI pode despertar os computadores para instalar as atualizações necessárias por razões de segurança e produtividade. Tudo sem que o computador esteja ligado ou sem interferir no trabalho do usuário do computador. E-TAG é uma ferramenta de gerenciamento de ativos de acoplamento que permite reunir eletronicamente, número de série, endereço MAC e nome da estação de acoplamento, além de ver a versão do firmware da sua estação. As atualizações de firmware desconectadas oferecem aos usuários a capacidade de atualizar o firmware das estações de acoplamento, sem interferir na produtividade ou nos horários de trabalho deles. O notebook trabalha com a estação de acoplamento para fazer a atualização após o usuário ser desconectado. Para saber mais sobre a capacidade de gerenciamento da rede, acesse o portal do suporte HP. Usando um navegador da web, acesse hp.com.support. Procure o seu equipamento e clique em Informações do produto, selecionando depois Especificações do produto. Clique na guia Playlists no YouTube para encontrar vídeos da HP em outros idiomas. E pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte oficiais da HP. E pesquiseер. Obrigado.